A falsa serpente coral é uma serpente que usa uma estratégia de mimetismo para conseguir enganar os predadores. O que é que isto significa? Significa que ela tem as mesmas cores de uma serpente que é muito venenosa, que é a serpente coral, e desta forma ela engana os potenciais predadores, que pensam que ela é venenosa e assim já não a atacam. A diferença entre as duas é que no caso da falsa serpente coral, o amarelo ou o branco nunca toca o vermelho.